Opa, enfim, farra! Pela festa fora ela vai saliente Virando a garrafa em o pescoço da gente A reboada dela é diferente Virou um shot, postou um story Ela já tá ao ser feio Alá, como é que ela tá no roteiro Alá, como é que ela tá no roteiro Cara de santinha, corpo de cavalona Quando ela monta, o peão desmonta Alá, como é que ela tá no roteiro Alá, como é que ela tá no roteiro Cara de santinha, corpo de cavalona Quando ela monta, o peão desmonta Alá, como é que ela tá no roteiro Alá, como é que ela tá no rodeio? Monta, 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 que o pin desmonta 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 Virou um shot, postou stories Ela já tá sem rio Alá, como é que ela tá no rodeio? Alá, como é que ela tá no rodeio? Cara de santinha, corpo de cavalona Quando ela monta, o pin desmonta Alá, como é que ela tá no rodeio? Alá, como é que ela tá no rodeio? Cara de santinha, corpo de cavalona Quando ela monta, o pin desmonta Alá, como é que ela tá no rodeio? Olha lá, como é que ela tá no rodeio? Mota, muda, 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 muda Ô, Peifarra e Pedro Poli, Alex Mota, muda, 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 muda